Salmos 35 Oração do fiel que acredita na justiça divina Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam contra a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que, sem motivo, prepararam contra mim uma armadilha oculta. E sem motivo, abriram uma cova para mim. E a ruína deles sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então, a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará, quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas que nada sei. Eles me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e planteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres. Sem que eu soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia. No meio da grande multidão, te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos. Sabemos de tudo. Tu viste isto, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda. Desperta. Faz-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo. Faz-me justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem. Ah, era isso que queríamos. Nem que digam. Acabamos com Ele. Sejam humilhados e frustrados, todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e de desonra, todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo, todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do Seu servo. Minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Minha língua proclamará a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro. Minha língua proclamará a Tua justiça. Obrigado.